Aprenda a escrever rápido mantendo a sua letra legível, seguindo os passos que eu vou te mostrar agora. Quando escrevemos, usamos dois tipos de movimentos. Movimentos no sentido horário. E também usamos movimentos no sentido anti-horário. Para escrevermos a letra A minúscula, usamos um traço no sentido horário, e logo em seguida fazemos outros traços no sentido anti-horário. Perceba que quando vamos mudar o sentido do movimento, precisamos fazer uma pequena pausa. Essa alteração no sentido dos movimentos é o que nos impede de escrevermos rápido. Portanto, se escrevemos apenas no sentido anti-horário, conseguimos aumentar a velocidade da nossa escrita. Mas sempre que alternamos os sentidos dos movimentos, temos que fazer uma pequena pausa para a troca da direção na qual estamos escrevendo, e isso quebra o ritmo da escrita. Quanto mais letras você conseguir escrever no sentido anti-horário durante a sua escrita, maior será a velocidade com a qual você escreverá. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa escrever mais rápido e me siga para mais dicas como essa. E aí E aí Amém.